Mais uma, já começa com o Ei-se do Cacá, vai marcar os pontos? Ei-se do Cacá, vai marcar os pontos? Marca que tem roubo, marca que tem roubo, saca Lucas, Cacá, Mauro, Ei-se de novo do Lucas A Denílio está marcando os pontos, 2 a 0 Cacá, saca, passa a bola, Arson, dedo em defesa, arma o contra-ataque Cacá Antônio Felipe, levanta, vai Lucas, com cá, passa, ponto do Lucas Ponto do Lucas, no cochilo do Lucas e no compadre Mauro, saca Cacá A Denílio está aqui contando os pontos, passa, deu defesa, olha o ponto Marinete, para fora, aqui na minha frente Cabe desafio? Lucas, mão de pedra, mão de ferro, saca, mete a mão, salta na bola Marinete, passa, passa Lucas com cá, Lucas com C, defende Antônio Felipe, ponto da dorinha Ponto da dorinha acima do Antônio Felipe explorando o bloqueio E agora cai dentro, Lucas Lousa aqui Vai Lucas, saca, salta a mão de pedra, pega Marinete, dê defesa Ei-se do Lucas Lucas preparando a mão de pedra para sacar Saca, saca, passa a bola Maicon, Antônio Felipe, Maicon, mete a mão, salta, ponto do Maicon Vai o Lucas com cá no saque Lucas com cá no saque Saca, mete a mão de ferro, deu defesa, dorinha levanta Vai passar o Carlos, pinga Kaká, Antônio Felipe, Lucas com cá Lucas com C, defende, compara e Mauro Ponto do Kaká Não, ponto do Lucas com cá Vai o Lucas com cá com a camisa da Alemanha no saque A camisa do Sete é um que aplicou em cima do Brasil, ele saca Pega o Lucas, deu defesa, Antônio Felipe, pinga Dois toques no pod, ponto do Antônio Felipe no rebote Vai sacar o Kaká com cá Vai sacar o Lucas com cá, perdão Lucas com C, deu defesa, Antônio Felipe, Mauro, der, vende Ponto do Antônio Felipe Vai sacar o Lucas com cá Vai para o saque, ele passa a bola Lucas com C, Mauro, passa de segunda Marinete defende, Carlos, seu marido, passa a bola Antônio Felipe, vai passar o Lucas Ponto, erro de passe Vai a Doralice para o saque Vai a Doralice, ah não, vai o Carlos do saque O marido da Marinete, saca Pega, deu defesa, o passe bem quebrado Ponto no pod, quatro toques Vai Carlos de novo, decisivo nas partidas Saca, jornada nas estrelas Kaká, ponto do Carlos de saque Vai o Carlos e o seu jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Pega Kaká, passe bem quebrado, vem de graça Carlos, arma o contra-ataque, desde graça Maicon, Antônio Felipe Passou, vai Mauro, vai Mauro Teve até vídeo cacetado tocando na rede Ponto do Mauro Ponto do tio da Gabizinha do meu lado Vai o Carlos do saque Jornada nas estrelas Pega, é defetuoso Vai passar Ponto do Antônio Felipe, agora passou Mantendo, saltando o braço Vai sacar Antônio Felipe que soltou o canhão no braço direito dele Limpa a bola Tenta esboçar uma reação Saca Antônio Felipe Carlos, levanta a reação Vai Mauro, vai Mauro Pega Maicon, deu defesa Lucas, pega Lucas com C Vai Mauro passar Mas ele manda Ele manda pra fora Ponto para Antônio Felipe sacar Erro de passe Vai sacar Antônio Felipe Solta a mão de ferro Dora Lais Harrison, passa de segunda Pega Lucas com K Marinete Vai, deu bloqueio Deu defesa, deu bloqueio Ponto do Antônio Felipe no rebote Oh Antônio Felipe de sorte Vai para o saque Usou a cautela Agora ele perdeu 100% de saque Erra o saque Vai Harrison Harrison no saque Adenildes Saca Harrison Lucas com K Levanta o barba Ponto do Antônio Felipe decisivo no jogo Em cima da linha Agora quem vai para o saque Vai o Maicon Um dos barbas do time Maria Jaqueline Saca Mas ele saca pra fora Entregou a paçoca Vai com o Parimauro para o saque Vai sacar com o Parimauro Parimauro da minha filha Conceição Saca Mas ele joga pra fora Ponto para Marinete A mãe da Gabizinha Aqui do meu lado No saque E da Maria Jaqueline E da Maria Jaqueline Que está aqui do lado também Levanta O bala está em jogo O Carlos devolve A gente encosta Lucas passa Dorinha Carlos Devolveu Ele manda para fora Ponto para Ponto para a mãe Da Gabizinha Da Jaqueline Sacar Que ela já sacou Levanta o Lucas Vai passar Ponto o Lucas Desperando no bloqueio Maria disse que a mamãe Está ganhando do papai E a mãe está ganhando do pai mesmo A mãe está ganhando Vai Lucas para o saque Saca Lucas Mão de pedra Deu defesa Arma o contra-ataque Cacá Ponto Carlos Deu defesa Arma o contra-ataque Arson Joga para o alto Olha a mão de afaste Deu defesa do Cacá Carlos Cacá Pingue 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 Arson Pingue 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 Ponto do Cacá Em cima do Carlos Vai sacar a Marinete Ah não Vai sacar o Cacá Só no pingue Pongue Hein Gabizinha Só no pingue Pongue essa bola Maria Jaqueline Só no pingue Pongue Passa Arson No pingue Pongue Marinete da Maria Jaqueline Da Gabi Defende Arma o contra-ataque Carlos Deu defesa da sua esposa Lucas Carlos Passa Cacá defende Levanta Lucas com cá Mauro Lucas De costa Antônio Felipe Ponto do Antônio Felipe Em cima do tio das duas Aqui a Gabizinha E a Maria Jaqueline Vai sacar o Cacá De novo Cacá tá Cacá tá com a bruxa solta Pega Arson Pra fora Isolou Esse do Cacá E vamos pra mais Cacá Pega Arson De defesa Esse do Cacá E o time da Marinete Mãe da Maria Jaqueline E da Gabizinha Segue vencendo Saca Cacá Arson Levanta para o alto Todos vivem Arma o contra-ataque Passou Olha a chave da vitória Arson defende Carlos Ponto em cima da Marinete Do Mauro Carlos O papai da Gabizinha E da Jaqueline Faz o ponto em cima Da sua esposa E vai para o saque Vai sacar Carlos Passa Jornada nas estrelas E esse do Carlos Eficiente no saque Saque matador Repete o saque Carlos Jornada nas estrelas Só vem quebrado Só vem quebrado Antônio Felipe Tem que devolver Vai passar Lucas com cá Lucas com C Defende Dorinha com açúcar Antônio Felipe Carlos Deu defesa Arma o contra-ataque Maicon Antônio Felipe Vai Maicon Pega Carlos Indecisão Dorinha levanta Passa Olha a cortada É ponto Do Lucas com cá De com a camisa da Alemanha Vai o Cacá para o saque É o Lucas com cá agora Lucas com cá Ele mexe a mão de pedra Deu defesa Ping pong Lucas Aí tem seu Cacá Põe o Cacá em cima Dentro do fundo De virada É mais gostoso Vai sacar O Lucas com cá Lucas no saque Mete a mão de pedra Na rede Ele pede Ele pede O 100% De aproveitamento No saque E vai o Vamos ver quem vai Para o saque Dora Laís Dora Alice Violino de corda Saque violino Saca Passa a bola Lucas com cá Carlos defende Passa Vem contra-ataque Maicon Lucas com cá Maicon Lucas com C Carlos Pinga Olha o veneno Deu defesa Amo contra-ataque Do Felipe Para fora Para fora Totalmente fora Ponto para o time Da Dorinha Do Carlos Do Lucas Com C Do compadre Mauro E do Arson Dora Laís Dora Alice Dorinha no saque E a torcida Mirim Vibra muito Com a Maria Jaqueline Saque a Dorinha Antônio Felipe Vai Mauro Vai Mauro Teve até toque na rede Teve até toque na rede Ponto para Antônio Felipe Acabou? Acabou Depois de cinco partidas Perderam a vencibilidade Perderam a vencibilidade Né Mauro Vai agora Deixa eu pegar aqui O decisivo Antônio Felipe Antônio Felipe Decisivo Né Antônio Felipe Decisivo Decisivo Para tirar Um time que estava Vencendo cinco parias A seguida Mas a gente comprou O picolé antes Para ganhar aquela força Que ela me deu E Só não é de sanção Mas é energia no corpo Né Positivo Obrigado Antônio Felipe Agora Agora A irmã do Batman No saque A irmã do Batman No jogo